Os vereadores Cido Saraiva, Gilberto Batata Mantovani e Dr. Jaime participaram da cerimônia de inauguração da Unidade Básica de Saúde Dr. Gazi Osman Baracati Razi, mais conhecida como UBS do Dona Amélia. A nova unidade custou um milhão de reais e abrange uma região com mais de 12 mil habitantes, tendo capacidade para atender 300 pacientes por dia. Aqui vai funcionar três equipes de saúde da família, com quatro médicos, um enfermeiro com auxiliar, com os agentes comunitários, e duas equipes de saúde bucal, dois dentistas, dois auxiliares. E mais toda a área administrativa, farmácia, núcleo de saúde da família, o NASF, tudo completo. A solenidade teve a participação de familiares de Dr. Gazi, que deu nome à unidade a partir de um projeto de lei de autoria do vereador Cido Saraiva. Eu sempre quis fazer essa homenagem para ele, porque ele era uma pessoa muito bondosa, uma pessoa do bem, uma pessoa que tinha um coração bom. Sempre ajudou todo mundo, entendeu? Quer dizer, ele não está aqui, mas tem um lugar que leva o nome dele aqui para ajudar o próximo. Agradecer a cada vereador por ter aprovado esse projeto na Câmara, quando a gente denominou na UBS do Dona Amélia o nome da família Baracate. E dizer uma coisa, para nós, o sofrimento, a perca de um jovem de 23 anos cursando medicina, foi uma perca grande. É importante que hoje está sendo inaugurada uma UBS de qualidade, uma UBS que vai dar tranquilidade aos munícipes dessa região, quando necessitar de atendimento básico de saúde. E é importante a gente ver o Poder Executivo cumprindo aí um plano de governo que foi traçado lá atrás. E a gente está aqui olhando, fiscalizando essa UBS que vai atender a população aqui do Paraíso, do Dona Amélia, o Ipanema. Nós sabemos que todo e qualquer investimento na saúde é importante. E por mais que se invista, vai faltar sempre. O ideal está sempre à frente, é como o horizonte. Nessa questão da saúde, educação e tal, são áreas importantíssimas, impactam muito a vida em sociedade. Essa aqui é um primorno. Vocês devem ter observado que é diferente de todas as outras, tem toda uma estrutura e uma logística própria.